Olá pessoal, vamos continuar falando sobre as transformações que acontecem no embrião no momento da implantação ou nidação? Bem, tenho aqui à minha frente então um modelo em que está representada uma fatia do extrato funcional do endométrio. Nessa região nós temos vários vasos sanguíneos representados aqui, e glândulas endometriais também estão presentes. Aqui é o epitélio desse extrato funcional. Aqui nós temos o embrião que está na fase de blastocisto se implantando. Na região em que ele implantou, o tecido externo chamado trofoblasto se diferenciou em cincício-trofoblasto e cito-trofoblasto. Mas internamente nós temos aqui representado de amarelo o embrioblasto, um tecido ainda indiferenciado, mas que no futuro vai dar origem ao embrião. Num segundo momento, nós podemos ver então que esse embrião já se implantou um pouco mais, então ele tem mais cincício, aqui de laranja, e cito-trofoblasto. A região que não implantou ainda está representada só pelo trofoblasto. O embrioblasto já se diferenciou em dois tecidos, o epiblasto e o hipoblasto, que estão faceando essa cavidade, que é a chamada blastoceli, e já surgiu uma nova cavidade aqui abaixo. Essa cavidade está delimitada por esse tecido azul, que é o chamado epitélio amniótico, e as células são chamadas de amnioblastos, células essas provenientes do epiblasto, que está logo aqui, indicado em branco. Posteriormente, nós temos já um embrião totalmente implantado, revestido externamente pelo cincício-trofoblasto e pelo cito-trofoblasto. Aqui temos a cavidade amniótica e o saco vitelino primitivo. Essa região de branca é o epiblasto, e esse amarelo mais escuro aqui é o hipoblasto. Começa a surgir um novo tecido aqui. Esse tecido é o mesoderma ex-embrionário, que tem no seu interior cavidades, que vão no futuro formar o celoma ex-embrionário. As cavidades vão se ampliando e vão coalescendo. Daqui a pouco nós vamos ter uma cavidade única, como vocês vão ver no próximo modelo. Se nós dermos uma olhada nesse modelo, então nós temos o cincício-trofoblasto, o cito-trofoblasto e o mesoderma ex-embrionário folheto externo, localizados mais externamente, formando o chamado córeo. A cavidade do celoma ex-embrionário está aqui, e nós temos duas cavidades internas, mais internas, o âmnio e o saco vitelino. Nós temos aqui, faceando o teto do âmnio aqui, temos o epiblasto, e no assoalho dessa região do saco vitelino, nós temos o hipoblasto. Reparem que o saco vitelino, inicialmente era esse aqui, com, recoberto por essa membrana rosa, a chamada membrana de Heuser. Ele está sendo agora substituído por esse saco vitelino maior, formado por essa membrana verde, a chamada endoderma ex-embrionário. Esse endoderma ex-embrionário é produzido pelas próprias células aqui do hipoblasto. Por último, então, nós temos nesse modelo a formação do chamado cisto ex-ocelômico. Essa bolinha é indicada aqui. Nela nós temos os resquícios do saco vitelino primitivo ou primário. Essa região vai desaparecer. E nós vamos ter, então, agora, o embrião formado externamente pelo córeo, pelo celoma ex-embrionário, pelas cavidades amnióticas aqui e saco vitelino definitivo aqui. E ainda podemos ver que é um embrião bilaminar, formado pelo epiblasto e pelo hipoblasto. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Até a próxima. Muito obrigado.